Apesar do mundo que ronda o chamado jogo do bicho ser considerado perigoso, facilmente podemos flagrar pessoas fazendo uso de suas maquinetas para apostas. Embora apostar ou promover esse tipo de atividade seja considerada uma contravenção no Brasil, é comum ver bicheiros com suas bancas em estabelecimentos comerciais, na porta de casa ou em áreas abertas. A popularidade do jogo do bicho é tamanha que muitas pessoas até desconsideram a prática como criminosa. A nossa equipe testou a facilidade de se praticar a contravenção em Aracaju, capital de Sergipe. Nesta banca, o bicheiro até nos explica o funcionamento do jogo. Na outra, a senhora que nos atende também nos dá explicações, mas se mostra mais cuidadosa. Bote aí R$2,00 em R$11,86, na milhar. R$2,00 na milhar. R$11,86. R$2,00. E bote R$1,00 na centena. R$11,86, que bicho. É pígono. Olha, deu cobra, não foi? E na federal deu burro, não foi? Cobra foi de manhã. Sai duas vezes, né? É, porque foi a corrida local e fez a federal. Apesar de admitir que o jogo do bicho é uma atividade ilícita, o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, João Batista, reconheceu que esse tipo de contravenção acaba tendo uma visão menos prioritária que crimes de natureza mais violenta, ainda que não deixem de ser reprimidos pela polícia. A polícia vem agindo, né? É claro que a polícia não só tem só isso para fazer. Nós trabalhamos com uma gama muito grande de atividades, inclusive com crimes que chocam muito mais a sociedade do que a própria contravenção do jogo do bicho. A última operação que nós fizemos, que visou mais o interior, particularmente a cidade de Itabaiana, foram apreendidos mais de um milhão de reais em dinheiro, além de armas, computadores, carros de luxo. A questão então é saber quando alguns crimes que estariam ligados, segundo a própria polícia, ao jogo do bicho, serão extintos a partir do combate a essa contravenção. É claro e evidente que esse tipo de contravenção, historicamente e culturalmente, ela é um pouco aceita pela sociedade. Tanto que na época que nós fizemos essas grandes apreensões, algumas pessoas até se levantaram e foram dizer que nós íamos até trazer desemprego para uma determinada faixa da população sergipana. Mas entendemos que é importante o combate. Também temos a humildade de dizer que não acabamos e não vamos acabar talvez tão cedo com essa prática, porque é uma prática que infelizmente é aceita por uma parte da sociedade. Uma parte da sociedade que não entende que infelizmente, por trás do jogo do bicho, que para muitos é uma coisa simples, até meio ingênua e infantil, a lavagem de dinheiro, a prática de tráfico de entorpecentes, de homicídio... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL